O SENHOR É A HERANÇA DOS SACERDOTES E LEVITAS Nós temos três tópicos neste capítulo. Número 1, versos 1 a 8. O SENHOR É A HERANÇA DOS SACERDOTES E LEVITAS. Como a tribo de Levi não tinha uma herança destinada a si mesma, assim como as outras tribos, mas era inteiramente consagrada ao ofício sacerdotal, a sua manutenção tinha que vir dos dízimos, das primícias e de certas porções das oblações apresentadas no altar. Número 2, versos 9 a 14. As abominações dos gentios tinham que ser evitadas. Apesar desse mandamento explícito, o povo de Canaã, especialmente os filisteus, era uma constante armadilha, armadilha e tropeço, por causa de suas adivinhações e práticas supersticiosas. 3, versículos 15 a 19. Cristo, o profeta, será ouvido. Esta previsão foi cumprida 1.500 anos depois e foi expressamente referida a Jesus Cristo por Pedro, por exemplo, em Atos 3, 22 e 23, e por Estevão, em Atos 7, 37. O verso 19 nos adverte que qualquer um que não ouça as palavras que Cristo fala será responsável por isso. Nós vivemos em dias de total liberdade individual ou, pelo menos, pretensa liberdade. E em nome dessa liberdade, muitas pessoas rejeitam a palavra de Deus. É claro que podemos rejeitá-la, mas devemos ser cuidadosos, porque essa rejeição pode significar a nossa perda eterna. Entre os seres humanos, há verdadeiros e falsos profetas, assim como os sacerdotes da verdade e sacerdotes da mentira. Mas há um único nome, acima de todos os nomes, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o profeta prometido por Deus mediante Moisés e em todas as Escrituras. Por isso, amigo, vamos viver com responsabilidade hoje. E quando ouvirmos a voz de Deus, escutemos atentamente, pode ser a nossa chance de salvação. Que possamos hoje encontrar o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, o Salvador. Um ótimo dia para todos nós. Salve Si Obrigado.